Em visita à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o cônsul de Israel Rafael Erdreich foi recebido pelo vice-presidente do Parlamento catarinense, deputado Maurício Skudlark. Durante a passagem por Florianópolis, o israelense destacou as características do país de origem, as deficiências e lembrou que Santa Catarina é rico no que tange qualidade de solo e produtividade. Por isso, um dos interesses é trazer tecnologia para o agronegócio do Estado, em especial para propriedades rurais familiares. Estamos cercando possibilidades, especialmente na área agropecuária, tecnologia agrícola, outros lugares onde podemos fazer melhores coisas ou boas coisas para ambos os países. Na ocasião, os líderes discutiram a situação do mundo diante da guerra entre Ucrânia e Rússia. Lembraram que aqui em Santa Catarina existem comunidades israelenses e isso reforça o elo entre o país do Oriente Médio e Santa Catarina. Outra opção de parceria é na área de segurança pública, já que Israel é um grande desenvolvedor de plataformas para a categoria. Nós recebemos com gratidão e com a certeza de que isso vai reverter em avanços para os catarinenses e no aumento das relações comerciais e de apoio com Israel.